Duas pessoas morreram, uma adolescente ficou ferida em um atentado a tiros no povoado de Gama, que é na zona rural de Assucena. O caso foi registrado na noite dessa terça-feira. Quem vai contar detalhes sobre esse caso é a Gisele Ferreira. Pra você nesse instante, bom dia Gisele. Bom dia pra você Nico, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E por pouco a gente não fala de um triplo homicídio. Foram assassinados a tiros Leonardo Jerônimo Rodrigues e Bruno Gonçalves, os dois de 20 anos de idade e uma adolescente de 15 anos também foi atingida pelos disparos. De acordo com a polícia militar, este crime registrado no povoado de Gama, em Assucena, dois homens chegaram em uma casa onde as vítimas estavam efetuando disparos de arma de fogo. Na hora, morreu Leonardo, que estava ali no local. O Bruno e a adolescente foram socorridos, mas o Bruno também não resistiu aos ferimentos e morreu. A jovem de 15 anos, de acordo com o boletim da ocorrência de polícia, ela não corre riscos. O quadro clínico dela é estável. Agora, em relação à possível motivação, de acordo com testemunhas, o Leonardo estaria com dívida de drogas a traficantes da região. Em relação ao outro jovem, o Bruno, a polícia não conseguiu encontrar, de acordo com a polícia, não há nenhuma suspeita de envolvimento dele com a criminalidade. Durante as buscas pelos suspeitos, a polícia teve informação de dois possíveis nomes. Porém, a polícia não conseguiu localizar um deles e o outro, que chegou a ser ouvido pela polícia, apresentou o álibi. Então, a polícia ainda continua no rastreamento para encontrar os suspeitos deste atentado, ontem à noite, em Assucena. Nico? Obrigado, José. Por pouco, né? Por pouco não se trata de um triplo homicídio, mas vai ser investigado, né? É.